Olá, Tibé! Um abraço pra você, um abraço e uma boa tarde também a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral nesta quinta-feira. Olha, esse caso que eu vou trazer agora, um caso inusitado. Uma história que aconteceu na cidade de Itajubá, aqui no sul de Minas. De acordo com o depoimento de uma mulher de 38 anos, uma auxiliar de limpeza, que nós não vamos identificar aqui. E ontem, por volta de dez e meia da noite, ela estava em casa, acompanhada da filha de apenas 11 anos, quando chegou no local um homem, um homem que ela já conhecia, identificado apenas como Arafat Ramussan. Ele chegou na casa, entrou e falou pra ela o seguinte, Olha, eu estou aqui amando do seu ex-marido, do Carlos. Ele me contratou pra te matar. Só que, no meio do caminho, eu me arrependi de ter aceitado fazer isso e vim te alertar. Eu fiquei com pena de você e vou te alertar. Vai embora daqui, porque você está correndo perigo. Essa mulher, é claro, ficou apavorada quando ouviu isso. E quando já se preparava pra sair dali imediatamente, quem chegou no local? O ex-marido. Esse homem aí, o Carlos Alberto de Paula Rocha, de 42 anos. A mulher disse que ele estava acompanhado do filho, filho dela também, o Wellington Felipe da Silva Rocha, de 23 anos. Os dois, segundo ela, estavam muito exaltados, nervosos. Ela disse que o Carlos tinha na mão uma faca e que o Wellington tinha em uma das mãos um revólver. E que começou a apontar esse revólver pra ela e pra filha, ou seja, pra mãe e pra irmã. Ia fazer ameaças. Ela dizia que iria matar as duas naquele momento. Enquanto isso, segundo ela, o Carlos, revoltado com aquilo tudo que tinha acontecido, revoltado com aquele homem que não tinha cumprido o combinado, partiu pra cima do homem e começou a desferir vários golpes de faca. Essa mulher começou a gritar e disse que por conta dos gritos, os dois, então, o Carlos e o Wellington, resolveram fugir. Fugiram a pé, deixaram, inclusive, em frente à casa, o carro em que eles tinham chegado ao local. Depois disso, a mulher foi até um posto de combustíveis perto dali e pediu ajuda pra socorrer aquele homem e, ao mesmo tempo, ligou pra polícia. O resgate também foi chamado, o homem foi levado pro hospital e essa mulher passou para os policiais o endereço atual do Carlos. Fica no bairro Santa Helena. Esses policiais foram até lá e encontraram a porta do imóvel arrombado. Em frente à casa estava a atual esposa do Carlos. Ela disse pros policiais assim, não, essa porta tá arrombada, mas não é nada demais. Eu tava sem chave e, por conta disso, eu chamei um vizinho aqui pra arrombar essa porta pra eu poder entrar. Só que é claro que os policiais não caíram nessa conversa. E, quando olharam ali de fora, eles conseguiram ver lá dentro da casa o Wellington e perceberam o momento em que ele jogou pela janela algum objeto. Ele fez isso meio que no desespero, quando notou a presença dos policiais. O Wellington foi abordado, foi preso em flagrante e os policiais olharam naquela janela em que ele tinha jogado algo e encontraram um revólver calibre .38. Bom, o Wellington foi preso, como eu disse, e o Carlos até agora está foragido. O Wellington disse que não sabe onde ele está. A atual esposa também disse que não tem informação alguma sobre o paradeiro desse homem. Enquanto isso, esse outro suspeito, né, que depois acabou se tornando vítima, identificado como Arafat Ramussem, ele, no hospital, se negou a passar qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação. Não disse o nome completo, não disse a data de nascimento, não passou nenhum tipo de documento. Diz que queria apenas ser atendido e depois ser liberado. Segundo o médico de plantão que o atendeu, esse homem sofreu de seis a sete perfurações no peito, nas costas e também na cabeça. A mulher, a ex-mulher do Carlos, que seria a vítima nesse caso, contou aos policiais que esse homem, o tal de Arafat, é da cidade de Lorena, que ele está em Itajubá há aproximadamente dois meses e que tem contato sempre com o Carlos. Bom, esse caso agora foi passado para a Polícia Civil, que vai investigar e, é claro, tentar chegar até esse homem aí. Vamos colocar de novo a foto dele apontado como o autor desse crime, dessa tentativa de homicídio. É o Carlos Alberto de Paula Rocha, de 42 anos. Pois é, Tibé, que caso, hein? Que história mais inusitada. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.